Olá meus amigos e amigas, Instagram, Facebook, Youtube Olha que bacaninha que chegou 1967, flaquinha preta, muito em pé, muito bacaninha Alguns detalhinhos, besta como a roda que é nova prata, seria cinza prata Mas muito bacana, muito bonito E o interior que ele fez com as costuras lisas E ele é todo furadinho, não está muito no padrão Mas o carro é muito bacana Olha, é muito bonito Por 25 mil reais no estado desse Dificilmente você vai achar Você sabe que aqui no alemão tem uns carros bacanas, com preço bacana Você sabe disso Então é só correr pra cá Olha que bonito que é Muito bonito, muito bonito 25 para um carrinho em pé desse Você não vai achar Beleza? E o 75, esse carro é original Muito bacana 90% acho que da pintura desse carro ainda é original Ele tem uns mínimos detalhes aqui Na pintura, na saia aqui Muito pouquinho Mas lanterninha Rela Lanterninha Rela Maravilhoso Carro muito bonito mesmo Olha que bacana O interior original Foi colocado um vidrinho degradê E o original está guardado ali se você quiser Que usava muito na época esses degradê Olha, tapeçaria original ainda Colocou um remendinho de nada aqui Mas é 20 conto 20 conto Original desse jeito Dificilmente você vai achar meu amigo Ele tem um Tocou com a fitinha sharp aqui Vamos ver E um tojinho ali bem bacana Bem legal pra você curtir Olha que legal Sozinho Muito legal Então é um carrinho bacana Por 20 mil Você não vai encontrar 36 mil quilômetros Segundo o proprietário É isso Pelo estado dos bancos Não sei Só Deus sabe Mas isso é muito importante Importante que ele é muito novinho Muito bacana 1.975 por 20 mil Tem uns faróis de milha Se você não gostar É só tirar Um sobre aro bem bacana também Muito legal 25 mil 1.967 Plaquinha preta 20 mil Plaquinha preta também 1.975 Beleza, galera? Corre pra cá Piscou, perdeu Um grande abraço a todos Um ótimo final de semana Hoje, sexta-feira, dia 14 Valeu Muito obrigado Fui Fiquem com Deus Fui Fui